E quem faz parte desse exército aqui levanta a mão Cadê o exército poderoso aí? Faz barulho na casa aí Tombrado de júbilo na casa do Senhor aí Faz barulho aí Vamos escondar o inferno Glória a Deus Eu quero ouvir assim ó Deus, levantando está Um exército poderoso para guerrear Deus, levantando está Um exército poderoso para guerrear Deus, levantando está Um exército poderoso para guerrear Só vocês Deus, levantando está Um exército poderoso para guerrear Deus, levantando está Até os anjos de Deus que iam pregar o evangelho Mas aí, esse privilégio Deus deu pra mim, deu pra você Deus deu pra todos nós Então você que faz parte desse exército Levanta tua mão pra cima assim ó Oh 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 Exército poderoso, guerreiro e valente Libertando os oprimidos, quebrando correntes Chegando as trevas e trazendo para a luz Salvando os perdidos em nome de Jesus Se chama a batalha em toda a terra Mas Jesus nos garante que a vitória é certa O filho de Deus se torna um jato Pra destruirmos a fortaleza Atropelamos o diabo Um grito de vitória já podemos ressutar Porque o general na nossa frente está Jesus Cristo, o comandante, determina a vitória Pois só com Jesus Cristo andamos de glória e glória Você que se encontra neste mundo perdido Venha se alistar no exército de Cristo Muitos pensam que ser crente é ser quadrado Quadrado, médio e morre tão caro, ouro e tão variado Quando a salária manda uma letra com certeza forte Confie na palavra ou confie na sorte Pois o salário do pecado é a morte É sacerdote, mano, é sacerdote Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Não se conformem com este mundo e nem tudo que nele há Mas vocês sabem que caminho vocês devem andar Vocês têm dois caminhos, é uma só decisão Quem vocês acham que eu estou com a razão? Deus me chamou pra servir, Deus me chamou pra subir Vitorioso na batalha, sacerdote, dizendo isso E por tudo isso, sobrata meu senhor Porque se não fosse seu amor, eu não iria viver Sua alegria, nossa força é salvação de quem crê Que um dia estaremos na balada viver Com mestres brancas, voando para todos os lados Num lugar consagrado, paraíso celeste Quem está com Cristo, vou saber se não se esquece Esquemece quem ainda não conhece, irmão Eu te convido agora a herdar a salvação Inferno não tem poder, contra a Jeovagia Não tem como um mosquito e uma grande luz envolver Que brilha sob nós, que nunca tu deixa sós Logo após uma morte inesquecível, mente terrível Servir a outro Deus, só mais um Deus do impossível Muita gente não enxerga, o demônio está estampado na testa Não interessa, se Deus não tiver presente Ele atropela, a salvação já era A sétima e pago da terra Te vale a sua madre, te perdem de entrar a vida Eterna, mano, abre o olho Olhe para Jesus Que na rua de cruz, depositou sua luz Para nos libertar, eu e você deste mundo perverso Eu te convido a se alistar e ingressar este exército Deus, levantando está Um exército poderoso para guerrear Deus, levantando está Um exército poderoso é liberar de autoridade Deus, levantando está Um exército poderoso para guerrear Deus, levantando está Deus, levantando está Deus, desviar em si É liberdade, autoridade, de tudo que isso é a verdade Não só pra você que dá o final, palha pra você Seu dia, 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 noite ou de tarde Para e raciocina, pense, reflita na rima Norte, sul, leste, web Esse mundo não tem nada que veste A palavra do Senhor é a verdade Para o mundo conhecer a realidade E eu disser do sede, quando ele tem vestido Com a maturidade de Deus Que combate as leias do diabo Quando lutamos, lutando, conduzindo, mano Vendo a força espiritual, isso é o mal Que vive no mundo celestial Põe na cabeça, mano, caia na real Desde perto, em bolsa moral Que vão se estar liberto de todo esse mal Para e pense, 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 pense Voltado universal, imortal, pois vital Se aliste no exército, onde Deus é o general 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 Você pode abaixar, abaixa Se puder abaixa, assim, abaixa Chega de guerra, paz e mão Quando subir, sobe todo mundo junto com o ano Eu quero ouvir assim Deus levantou-me o sarta Um exército poderoso para a guerra Deus levantou-me o sarta Deus levantou-me o sarta Liberdade, autoridade Deus levantou-me o sarta Deus levantou-me o sarta Deus levantou-me o sarta Aleluia Diga, Jesus 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 Diga Para ti, Jesus 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 Glória a Deus Servo R Mano S E DJ Gato Magro Sacerdotes Paz Deus abençoe Deus abençoe Valeu Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe O que é isso?